O Berlândia já tem o melhor saneamento de Minas e o terceiro melhor do Brasil. E para continuar sempre à frente, a Prefeitura e o DEMAI criaram o Centro de Inovação em Sustentabilidade, que pesquisou como transformar um rejeito do tratamento de esgoto em algo sustentável. Olha que bacana! Através da pirólise, o lodo de esgoto virou biocarvão, gás e óleo combustível. Com isso, podemos zerar o descarte mensal de quase 2 mil toneladas de lodo no aterro sanitário. Ter um biocombustível e um biocarvão, que junto com o pó de rocha, desenvolvido também com o apoio da Prefeitura, se torna um poderoso fertilizante natural para a produção de alimentos. Isso é crescer de forma sustentável. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Legenda Adriana Zanotto